Eu sou assim Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando a si mesmo O dinheiro ou posição Nunca tomei parte Nesse enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais vai no caixão Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Que se agacham até o chão Pois sei que além de flores Pois sei que além de flores Nada mais vai no caixão Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim 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 Eu sou assim Obrigado.